A primeira vez que vocês fizeram a campanha na rua, que eu falei, mano, eu vou pôr adesivo no meu carro, eu vou... Aí, primeira vez, nós produzimos na loja uma propaganda política, ó, 22 anos de loja, de periferia, de favela, você põe uma propaganda política na loja, os caras, é, mano, bagulho de bolos aí, eu falei, irmão, vem com nós, mano, esse cara aqui é nosso, mora no Campo Limpo, é parceiro nosso, não, não, passe, bagulho de político, enfrentamos muita treta, mas os caras depois começaram a entender, mano, e essa curva se fez na quebrada, e a curva das periferias vai ser linda quando fizer, quando o pessoal entender a importância do MTST, do MST, porque a favela ainda não entendeu 100%, algumas pessoas entenderam, mas quando essa junção da luta por moradia, se fizer com a periferia, aí, papai, ninguém aguenta, porque seis maloqueiros de cada quebrado, você foi lá, você sabe, seis maloqueiros de cada quebrado, faz um estrago tremendo, mano, ó, quem manda, Igor, somos nós, mano, nós que comanda a escola, os busão, os aplicativos, né, os Uber, nós tomamos no piloto, irmão, não adianta o cara pôr o cara lá manipulando o aplicativo, quem vai dirigir e bater no poste é nós, o dia que a gente entender que a gente tem esse poder e a gente votar corretamente, também é muita coisa contra, jornal é do inimigo, mídia é do inimigo, por isso que é muito importante o trabalho de começo aqui, mano, que é desconstrução, ninguém tem que se maquiar, ninguém tem que fazer um brainstorm, ninguém tem três minutos pra falar, tá ligado, esses dias eu recusei um convite da Globo, por isso, você é louco, você vai, eu falei, nossa, tem que ficar lá sentadinho, a pauta vai ser assim, nós vamos cortar, você vai estar com o livro na mão, nós vamos, eu falei, me cansa, irmão, depois que você tem a liberdade de falar num podcast duas horas, você fica cansado de ter três minutos de edição, você entendeu? Você fala, não, me deram a liberdade, soltaram a corrente do cachorro, né? Imagina, fez, imagina, debate de candidatos, candidato, 30 segundos pra sua réplica, vai se fuder, né, cara? 30 segundos. Fale aqui sobre as soluções pra saúde pública no Brasil em 30 segundos, você fala, ah, mas tá de brincadeira. Porra. Dá vontade de você virar as costas e falar, ó, com licença que eu tô indo ali, entendeu? Porque, pô, eu penso isso no debate também. É muito engessado a coisa, né, cara? Mas você acha que ele, mas infelizmente eles ainda vão ter um papel relevante no próximo eleição, né? Os debates? Você diz, os debates vão ter um papel relevante? Vão. Você vai ir, provavelmente, em debates, porque é importante aparecer. Não, claro, tem que estar, não tô dizendo que não tem que estar, eu tô... Não, 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 não. Tá logando com o Fé, é o seguinte, porra, tem uma forma engessada que a gente precisa rever. E esse governo ganhou no meme, irmão. Esse governo aí ganhou, foi na foto montada, tá ligado? É o Boulos correndo, né, e um prédio pegando fogo, entendeu? É uma foto montada do Boulos com o prédio pegando fogo. Sim. Esse governo ganhou nisso. A mídia mudou. As pessoas têm... Televisão é segunda tela, tá ligado? Quando o cara vai me procurar, não tem a mesma importância mesmo, não. Tá ligado? Ó, podcast lá da Zona Leste, no fundão da ZN e tal. Me ligou. Não, então vou dar atenção. Peraí, não posso ser ano que vem, eu vou dar atenção. Que dia que nós vamos marcar? Fanzine, lá de São Carlos. Me ligou, vamos dar atenção. Ah, mano, recorde. E deixa esperando. É segunda tela. E nós temos que falar isso. Porque é segunda tela. Hoje em dia eu ligo o meu YouTube na TV e eu procuro o que eu quero, mano. Eu falo, mano, eu quero isso aqui. Pá! Por isso que tem engajamento, por isso que tem patrocinador e tudo. Porque o cara vai naquilo, tá ligado? Agora, a mídia, ela passa o que ela quiser e você tá cansado, mano. Aquilo já cansou, aquele formato já era, é antigo. Esse governo, ele só foi ligeiro numa coisa. Entendeu a mídia primeiro que a esquerda, mano. A esquerda moscou. Quando eu falava dos caras fodas progressistas, os caras falavam, canal progressista é louco. Não, vou tentar a Record, vou tentar a Band, vou tentar... Eu, não, não, vai lá no R. Bugalho, caralho. O cara é foda, tenta no cara, troca ideia com o cara. Não, não, é bagulhinho. Não, não, Calito, historiador, não, não. E não deu ênfase pros caras. Aí nós perdeu, porque os caras já vêm na contramão, tá ligado? Só que, infelizmente, essa contramão é pra desserviço da população. É pra desconstrução, é pra destruição do país. É pra desconstrução.